Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um PINZE 360 graus. Nós estamos aqui sempre para ajudar, sempre para compartilhar com você novos conhecimentos. Porque esse canal aqui fala sobre adestramento que te conecta ao seu cão por uma vida inteira. Vida de tranquilidade, vida de paz, vida de sucesso entre você e o teu cão. Estou sempre falando sobre o binômio, sobre a conexão entre você e ele, entre você e ela. Esse pet maravilhoso que você tem na sua casa. Hoje eu vou te dar 5 dicas importantes do cocô e do xixi no lugar certo. Talvez vá te ajudar. Eu espero que te ajude. Eu espero que melhore muito mais a convivência com você e seu pet. Então aguenta aí que eu estou te dando 5 dicas importantes para você e para o seu pet. Cocô, xixi, no lugar sempre certo. Então a primeira dica que você precisa entender aí com o seu petzinho, com o seu cachorrinho. Restringir o espaço desse camarada. Porque quando ele chega filhote na sua casa, ele não pode ter a casa inteira para ele. O que você tem que fazer? Restringir o espaço dele. Deixe ele com pouco espaço. Porque o processo estomacal é totalmente diferenciado do filhote para o cachorro jovem e para o cachorro que já passou a ser adulto. Então vamos restringir o espaço dele que, obviamente, automaticamente você vai sempre ver os momentos oportunos que ele vai fazer a necessidade dele. Então restringe o espaço dele. Não deixe ele com a casa inteira para ele. Porque senão você vai ter que passar o dia inteiro recolhendo o cocô e limpando o xixi dele. Bora então para a segunda dica. A segunda dica é o controle da alimentação desse carinha. Todas as vezes que você alimentar esse carinha, você precisa controlar esse sistema de alimentação. Aí você poderia me perguntar, Pins, mas como que eu vou controlar a alimentação do meu pet? Simples. Geralmente eu gosto de fracionar quando é filhote. Eu dou de manhã e dou à noite. Se eu dou a comida de manhã, automaticamente eu fico conectado a ele, ligado. E quando ele for fazer a necessidade dele, eu já restrinjo aquele espaço dele. Deixo ele no espaço restringido. A partir desse momento eu começo a interpretar as coisas para o filhote. O filhote começa a passar, de alguma forma, a entender onde vai ser o banheirinho. Então pessoal, para a terceira dica, é uma dica super, mega importante. Dê uma referência para o seu filhote, para que ele saiba onde vai ser o banheirinho dele. Dizendo, algumas pessoas colocam jornal, outras colocam tapetinho higiênico. Então, coloca um tapetinho higiênico, mostra para esse camaradinha onde vai ser o banheirinho dele. Lembrando que a primeira, a segunda e a terceira dica, elas estão entrelaçadas lá para a quarta dica, que é uma dica super importante. Você precisa entender o momento que esse carinha quer fazer a necessidade dele. Como eu já havia dito para você, a alimentação dele, ficar conectado a ele. Quando ele quiser fazer as necessidades, aí você anda juntinho desse cara. Aí você vai pegar esse macete rápido. Quarta dica, pessoal. E uma dica super importante. Você precisa entender quando ele vai fazer as necessidades. Quando ele for fazer as necessidades, a primeira, a segunda e a terceira vão estar conectadas à quarta. Aí vai ficar muito mais fácil esse carinha começar a interpretar que ele tem que fazer as necessidades no tapetinho higiênico ou naquele local que você reservou para o seu banheirinho dele. Fechado? Quinta dica e não mais importante do que todas elas. É uma dica super mega power fácil. Exercita o seu filhote. Deixa ele bem exercitado. Após o exercício dele, você vai entender que todo cachorro, quando você exercita, ele faz as suas necessidades. Principalmente xixi. Aí, consequentemente, você já vai ter entendido a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dica que vão se conectar à quinta dica que eu estou deixando para vocês. Mais um PIS 360 graus. Espero ter ajudado você com o seu petzinho, com o coixi no lugar certo. Deixa os seus comentários aí embaixo se você está acertando, se você tem alguma dúvida que eu vou responder para você, tá bom? Não deixe de se inscrever nesse canal e deixar o seu like porque ajuda muito a gente aqui.